Estação TJ Informa A comarca de Primavera do Leste julgou cerca de 70 mil processos, sendo 39.140 decisões e 19.166 sentenças proferidas. Em um ano de pandemia, mesmo com as portas fechadas, os magistrados não mediram esforços e realizaram 636 audiências por videoconferência e 46 audiências de conciliação, arquivando 20.352 processos. Os dados são do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância. O juiz diretor do Fórum de Primavera do Leste, Alexandre Delicato Pampado, destaca que os dados demonstram de maneira segura e eficaz um grande aumento na produtividade no número de sentenças, decisões, arquivamentos e demais atos processuais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso forneceu diversas ferramentas para que juízes e servidores conseguissem desenvolver as atividades de maneira apropriada e segura nesse período de pandemia. Da Rádio Agência, Estação TJ, Geisa de Oliveira.